Quinta-feira, 19 de outubro na novela Terra e Paixão. Agatha deixa claro a Irene que ela também representa uma ameaça. Kelvin pergunta a Ramiro sobre se ele está encobrindo o assassino de Daniel. Anneli é dispensada de seu mais recente emprego. Caio fica atônito ao descobrir, por meio de Flor, que Danielzinho é filho de Marino. Diante disso, Antônio solicita a ajuda de Silvério para arruinar a carreira de Marino. Fique por dentro das próximas emoções da novela Terra e Paixão, inscreva-se aqui em nosso canal O Resumo Online da TV, aproveite para curtir e compartilhar este vídeo e ative o sininho das notificações.